e fala investidor conservador Michael Lima aqui vamos para mais um vídeo respondendo perguntas respondendo comentários então que legal que bacana que você tá participando não esquece de sempre fazer um comentário em cada vídeo que você assiste não deixa falando aqui sozinho me disse você tá gostando Michael não tô gostando fala também se não tá gostando mas diz alguma coisa para entender o que tá fazendo sentido para você então quando você faz um comentário você me autoriza gravar um vídeo novo e quando você faz um comentário eu entendo se o que eu tô trazendo para vocês tá fazendo sentido não tá fazendo sentido se você está entendendo mais sobre investimentos ou se eu tô confundindo a tua vida mas o objetivo aqui é te explicar e te esclarecer gente tudo que eu conversar aqui com você não é uma indicação de investimentos então vou falar aqui sobre investimentos né onde que investe onde que não investe mas ó tá aparecendo aqui embaixo esse é um conteúdo de educação financeira não posso fazer indicação de investimentos aliás você deveria era aprender a investir e não ficar esperando que alguém indique alguma coisa para você então vamos lá vamos as perguntas perguntas o Will é tiram opa voltando aqui para isso só um pouquinho o o Will é tiram fala o seguinte gostei do vídeo porque ele é bem didático e realista diferente de outros vídeos que estão na moda que estão na moda concordo com você tá já li teu comentário é claro aqui né o Will é dizem para investir em XYZ que vai dar um retorno exorbitante em um curto período de tempo e as pessoas inexperientes embarcam e perdem o pouco que tem esse gente é exatamente o Will resumiu a minha missão de vida tá eu tenho um objetivo definido na minha vida que é formar investidores conservadores tá então eu dou aula na minha escola né no método começar a investir do alon online é e o meu maior objetivo de vida hoje é formar o máximo possível de investidores conservadores porque justamente porque tá acontecendo isso ou você deixa seu dinheiro lá no banco não rende nada ou vem esses videozinho aí e falando não você vai investir em XYZ e vai ter um grande retorno pode ficar tranquilo que o teu retorno tá garantido vai render aqui você vai colocar mil reais no seu celular de um lado vai sair um milhão do outro tá cuidado tá cheio desse tipo de videozinho na internet então obrigado eu pelo teu comentário a o Gilberto fala o seguinte traduzindo a maioria dos brasileiros são leigos em assuntos financeiros e suas aplicações exatamente aliás educação financeira deveria ser ensinado na escola né tá tá rodando aí um projeto para que isso é funcione na para que isso venha valer mas se fosse ensinado educar a finanças o basiquinho tá o básico nada muito complicado na escola aqui eu já estaria passando para vocês outros conceitos mais aprofundados problema nenhum a culpa não é sua vamos começar com os conceitos básicos para mais para frente você se aprofundar e ter mais rentabilidade segurança no teu dinheiro então é isso mesmo tá é todos estamos lascados ele fala ali né mesmo assim foi ótimo seus clarecimentos é você tem conhecimento trabalhou e vive vivenciou muitas essa palavrinha aí mesmo dentro é isso mesmo que aconteceu e é por isso que eu pedi demissão lá né e vim aqui é contar a verdade para você está de coração o saúde obrigado Gilberto pelo teu comentário saúde na veia obrigado também saúde fala o seguinte quando a selic estava a 2 por cento a minha poupança antiga continuava a render 6 por cento isenta dir então vamos lá explicando aqui para você poupança antiga que que é poupança antiga é quem tem dinheiro depositado na caderneta de poupança até o dia 3 de maio de 2012 tá poupança antiga rende 6 por cento mais TR não é uma rentabilidade estratosférica mas o que ele fala aqui é o seguinte quando a selic estava em 2% a poupança antiga continua rendendo 6 por cento tá aí como se fosse um será um direito adquirido vamos dizer assim então ela continua rendendo é 6 por cento tá o que é bom que é bom porque a selic a 2% quem tava na poupança nova tava rendendo 1.4 por cento tava rendendo 1 por cento olha que merrequinha 1.4 1.3 por cento tá é será que vale a pena tirar de lá e perder esse rendimento da poupança antiga eu até te respondi saúde na veia em texto já mas estou respondendo aqui em vídeo também lembrando que quem é membro do canal tem preferência nas respostas tá gente é mas enfim não consigo responder a todos a quem não é membro também a gente vai respondendo aqui e a grande questão é vale a pena tirar da poupança antiga só pela pergunta que você tá fazendo e você tá fazendo a pergunta certa eu te respondo que não tá não vale a pena bacana maicon eu sei exatamente o que fazer com esse valor eu maicon eu tá tirei meu dinheiro da poupança antiga e coloquei em outros investimentos você pode fazer igual cara vai depender do que você precisa com esse dinheiro e do seu conhecimento tá ele continua ali dizendo que o receio seria que voltar a dois por cento depois de novo é exatamente isso né se a selic é se você tira da tua poupança é antiga que tem a garantia dos seis por cento ao ano aí você coloca no tesouro selic e aí o selic volta dois por cento é justamente esse risco que você tem tá não tem como a gente saber exatamente o que que é que vai acontecer com a economia o que que você poderia fazer uma sugestão para você tá saúde na veia poderia fazer o seguinte a os novos investimentos você faz em tesouro direto é uma sugestão a temos aí hoje o tesouro IPCA com rentabilidade super mega ultra atrativa tá temos aí é tesouro prefixado com rentabilidade interessante e temos aí tesouro selic né rendendo 12 e aquela poupança antiga que era boa rendendo 6 tô resumindo aqui valores tá então eu acho que poderia fazer isso de repente poderia é os novos investimentos fazer talvez no tesouro direto mas aquela poupança antiga não sei quanto você tem lá vou imaginar mais que eu tenho lá 30 mil reais eu tiro aquilo e coloco tudo em tesouro acho que não eu colocaria investimentos novos mas mais que eu não tenho investimento novo eu gostaria de colocar um pouquinho então tira um pequeno valor né eu tenho 30 mil cara não sei sei lá e você que vai decidir tira quinhentos reais e né e ver como é que funciona ou tira 3 mil reais tira mil reais e coloca no tesouro direto mas aí você vai ter esse risco de sim a taxa selic cair tá não tem como a gente saber se alguém falar olha existem previsões da economia né que a taxa selic vai subir vai cair existe um monte de previsão mas o próprio boletim focos do banco central que é uma previsão do que vai ser a taxa selic no futuro se você pega o boletim focos de janeiro né o primeiro emitido no ano e o último a diferença da projeção é muito grande então não tem como saber o que deve acontecer mas se você quer saber mais sobre investir e como é trabalhar com esses seus novos aportes aí sim eu não colocaria mais em poupança colocaria em tesouro colocaria em ações em fundos do investimento claro isso não é indicação isso tudo dependendo do seu conhecimento e também não se esquece você está aqui me assistindo que toda segunda-feira eu faço uma live às 19 horas eu tô te convidando para aparecer lá fazer seu comentário interagir quem sabe eu posso até responder aí a sua dúvida ao vivo lembre-se sempre que investir não é tabu um grande e até o próximo vídeo aqui no canal e aí e aí i o me on Transcrição e Legendas Pedro Negri